Uma coisa importante, vamos dizer que eu tenho aqui essa imagem, vamos dizer que eu tenho aqui várias camadas, aqui você pode bloquear também uma layer se você quiser, eu tenho aqui por exemplo, vou pegar o pincel, camada 1, fazer uma camada 2 e uma camada 3, perfeito. Se eu vier aqui, file, save as, e eu salvar isso aqui, eu vou salvar aqui no desktop, número 1, e deixar PSD, e der um salvar, eu vou ter esse arquivo aqui no meu desktop, certo? Eu vou até fechar ele do Photoshop. Se eu abrir ele, vou escolher o Photoshop, repare que ele vai vir com as camadas separadamente e editáveis, certo? Se eu vier, file, save as, e eu colocar aqui, por exemplo, número 2, e ao invés de Photoshop, aqui embaixo, eu escolher a opção JPEG, que tem aqui, JPEG, tem vários JPEGs, eu vou escolher a primeira, JPEG. E eu vou colocar aqui, salvar, eu vou colocar qualidade máxima 12, e dar um ok, e fechar ele aqui, ó, colocar não quero salvar, vou apagar esse que eu já tinha salvado, e eu vou abrir esse cara aqui no Photoshop, abrir com, repare que ele vem com o cadeadinho, mas eu não tenho editável aquelas camadas, tá? Então, você tem só que cuidar bem com isso, porque se você quiser voltar a editar esse material, você tem que salvar em Photoshop. Em JPEG, você vai ter um material em alta definição, só que não vai estar editável a arte que você fez, tá? E uma coisa importante, ó, repare que esse aqui, ele tá com 6 MB, certo? 6 MB, 6,2. Se eu quiser salvar esse arquivo pra internet, e eu não quero que ele fique pesado, eu posso vir aqui, File, Export, Save for Web, ele vai me dar esses quatro, essas quatro visualizações, eu posso escolher essa segunda aqui, por exemplo, ó, pra eu visualizar aqui a minha imagem, e eu posso baixar a qualidade, por exemplo, ao invés de estar lá em 100, eu posso colocar, por exemplo, 55 e ver como que vai, ó, 55. E eu posso comparar elas aqui, ó, aqui tá o original, ele diz que o original mesmo tinha 114 MB, ele diz que esse aqui, em 55, vai ter 1,8 MB. E aí, aqui ele tem outros níveis de qualidade que vai baixando, que vai ficando, enfim, de acordo com o que você escolher aqui a qualidade. Aqui, olhando, eu não vejo diferença, pelo menos visual, não tem quase nenhuma. Eu posso dar um Save, vou colocar aqui Web, pra gente diferenciar, e eu vou dar um Salvar. Certo? Se eu vier aqui no Desktop, veja que eu tenho aqui, ó, Web tem 1,8 MB, e esse outro aqui tem 6 MB. Certo? Porque ele já não era muito pesado, mas se você tiver com um arquivo que tá muito pesado, pra mandar por e-mail ou algo assim, você tem lá um arquivo de 300 MB, você consegue baixar ele pra mandar pra internet numa boa, tá? E aqui, vamos dizer que você fale, pô, Miromar tá muito grande, eu não quero ele tão grande assim, ó, 100%. Se você vier aqui, Image, Image Size, você vai ver ele 6.300 por 4.700, é muito grande. Se você quiser, você pode diminuir, você pode vir aqui e colocar, por exemplo, 500, e automaticamente ele vai ajustar a parte de baixo, ó. Você coloca aqui 100%, ele vai ficar desse tamanho. Aí sim, se você vier, File, Export, Save for Web, e salvar de novo com 55, ó, vou colocar aqui, menor, e salvar, você vai ver que ele vai ficar, ó, menor, ó, 30K, 30Kbytes. Então, a gente saiu de 6 MB pra 30K, só que nesse caso a gente diminuiu também a proporção dele, certo? Bom, gente, é isso, curso, eu sei que é muita informação, mas você pode acessar aqui o nosso site, Tribo Audiovisual, você pode ir lá em Cursos, Photoshop, você vai ver que a gente tem um curso completo de 7 horas e meia, que é excelente, a gente vê coisas muito mais legais do que isso que a gente viu, e você também tem a opção de ver as primeiras aulas desse curso gratuitamente, você vai ver que vai ter muito conteúdo repetido disso que a gente tá vendo hoje, mas que serve pra você rever com mais calma, porque ao ser um curso de 7 horas e meia, eu expliquei muita coisa que eu expliquei aqui nessa aula pra vocês, mais devagar, né? Então, o bom de você fazer um curso online é que você pode refazer o curso quantas vezes você quiser, rever as aulas com calma, e principalmente meter a mão, você não tem que ter medo de abrir a foto no Photoshop e fazer montagens, enfim, e tentar aprender o programa na prática. A gente se vê no próximo curso.